Os três já estavam aprontando de novo, viu, Sub? Então, cadê todos os três? Já mandei o Cabo Lousso trazer eles três. Muito bom. Sargento, Sub, já trouxe os três aqui, viu? Bora, avançando. O que é isso, Lousso? Lousso não, viu? Pra você, Cabo Lousso. Bora, todos os três aqui, bora. Muito bom, Lousso. O senhor não viu o Cabo não, guerreiro? Não, tá bom, mais um aí pra ficha. Bora. Corra, velha. Muito bonito, né? Dormindo no expediente. Seus monstros. De pé, um, dois. Três, quatro, quatro. Mais vivacidade nisso aí. Faxina pros três. Bora. Vamos entrar lá. Sem cadência, Márcio. Toda, por tudo, por ela.